Sandro Lúcio, que vamos ouvir em seguida, é cantor e compositor, ele nasceu na cidade de São Mateus, no estado de Mato Grosso, e vem de uma grande família de 11 irmãos. Sandro Lúcio, sucesso! Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim, pra você, amar como a gente se ama, somos fiéis, pode crer, um outro corpo me atenta, me reservo pra você, eu sei que um outro te canta, Mas é bobagem minha santa, sei que não vai se envolver. Uma mulher quando é linda, sei que é assediada, pode ser sincera e pura, sempre leva uma cantada. Mas cuida de você pra mim, nega, que eu estou cuidando de mim, pra você. Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim, pra você. Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim, pra você. Amar como a gente se ama, somos fiéis, pode crer, um outro corpo me atenta, me reservo pra você. Eu sei que um outro te canta, mas é bobagem minha santa, sei que não vai se envolver. Uma mulher quando é linda, sei que é assediada, pode ser sincera e pura, sempre leva uma cantada. Pode sair com as amigas, pode dançar e beber, mas cuida de você pra mim, nega, que eu estou cuidando de mim, pra você. Cuida de você pra mim, nega, que eu estou cuidando de mim, pra você. Cuida de você pra mim, nega, que eu estou cuidando de mim, nega, que eu estou cuidando de mim, nega, que eu estou cuidando de mim, pra você. Eu estou aqui, e daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver, só agora eu fui compreender. Que sem você, sou planta sem raiz, veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar nos dias, de tristeza e agonia, dessa vida que passei. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver, só agora eu fui. Compreender. Compreender. E sem você, sou planta sem raiz, veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei. E pra começar, eu já terminei. E vamos escutar outra interpretação de Odir Rodrigues, ele que além de cantor, é músico percussionista. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Tentei te esquecer, nem mesmo sozinho, consigo fugir dessa minha saudade. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo. E até na toalha, eu sinto seus dedos me deixando louco. No meio do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo. De novo amanhece, e acordo queimando de tanto desejo. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei te esquecer, mas não vejo saída.